É coisa antiga isso ai? É! Ai não funciona com o Dominitor Ó, chegamos com 47 minutos, acho que a gente é os primeiros, eu acho O sanitário não está aqui fora, o cartão azul já não está ali também Olha o Ledex, olha o Ledex, olha o Ledex Aí sim cara Podia ter vindo dois, eu ia dar mais um 6, eu ia ser humilde agora Oxe, relaxa cara, relaxa Não é preciso dinheiro não cara Você acha que é? Você acha que nós estamos precisando de dinheiro? Não, mas é parceria mano, tem isso não Ledex rapaziada, quero ver muito like nesse vídeo porra Já chama o Ledex de cara Vê se não tem mais nada né, que as quartas aqui direto Ah, eu subi segundo andar hein Você já está no segundo já lambado? Já, estou no segundo andar, abriu 226 Já lavaram hein Aí já peguei uma memória RAM hein Aí sim Beleza, estou subindo também Ó Beleza Estou subindo o terceiro Estou em 310 Tem a chave tudo mega? Tem E aí Oita pão, fiquei preso aqui Sou eu? Uhum. Vou abrir a porta. Tá aberto aí, senhores. Vocês estão aqui em cima, né? Todo mundo aqui, né? Sim. Eu tô no segundo. Beleza. No terceiro. Aqui, ó. Beleza, beleza. Vem da boca. Vem cá, Mega. Vamos aqui, ó. Os quartinhos aqui, ó. Agora eu dou o computador. Beleza. Tamanho de DVL, mano. Ó, tem que tomar cuidado que agora já pode começar a ter cara camperando já escutando a gente, hein? É. Vamos descer aqui pelo meio? Vamos. Tem ninguém com o Night Vise ligado, não? Tem? Eu. Eu tô. Tá ligado? Então peraí, vou desligar minha planterna, senão atrapalha vocês aí. Alguém foi lá no Ledex? Eu nem sei, eu não tenho outro Ledex. Aqui, mano. Foi, foi. Foi? Eu fui lá 222, 222. Alguém foi aqui no... Tá, alguém foi no... Ah, então eu fui. Eu fui já. Já foi? E aqui no Red, no cartão? Eu fui no Rio. Aqui, ó. Aqui eu dou o cartão vermelho aqui, ó. Isso do lado do laptop, mano. Que quarto que é esse aqui? É um quarto aberto. É um quarto aberto. Foi aí... Não, foi aí não. Eu achei lá no cinema. Meu primeiro Ledex, meu primeiro cartão foi lá no... Tô descendo por baixo. Desci. Peraí, para, para, para. Todo mundo para, para, para. Tô na escada da tua frente. Você tá na escada da minha frente. É. Beleza, beleza. Tô com a lanterna ligada, vem. Aqui, ó. Eu tô até de ser, ó. Mega piscando aí. Beleza, vamos avançar. Vamos ver se eu preciso de uma bateria, mano. Tô correndo. É o Skev falando aí, direto. Caralho, velho. Skev me enregaçou, mano. Calma que eu vou me curar, gente. Não, tem mais, tem mais. Beleza, tô no banheiro me curando. É o boss, é o boss. É o boss? Matei o boss. Matei. Boa, garoto. Mas tem mais um aí, tem mais um aí atirando. Eu sou fodido, eu tenho que me curar que eu tô morrendo. Tava de pê-pê, mano. Não, me enregaçou, mano. Me quebrou inteiro. Por isso que é que tomou tiro e não morreu. Morri. Mentira. Morri, por isso que é lá fora. Eles tão muito apelão. Cuidado aí, Mega. Eu tô me costurando, fazendo cirurgia. Ó. Ele com a lanterna, ele não... Ele me cega, velho. Então, mano. Por isso que tem que usar o... Tirar. E apagando. É. Eu já volto aí. Ele tá pro lado de fora, lá, perdendo o lance. Você quer que leva só as coisas ou joga fora? Dropa tudo. Pode dropar tudo. Tá tudo no seguro? Tudo. Show. É você andando aqui, né, Mega? É. Beleza. Cara, meu, sanitário do lado de cá, mano. Mano, eu só matei ele mesmo, porque ele tava tirando. Não, mano. Eu não vi, não. Relaxa, você é doido. Eu ia morrer. Se eu tomasse mais um tiro desses que você matou, eu ia morrer. Ó, eu fiquei zerado com todo o meu corpo. Esse cara deve estar com bala BP, mano. Não pode. Caralho, ele me enregaçou muito, mano. Tem mais algum vivo lá fora? Tenho. O que matou o Campoio. Onde o Campoio morreu? Ele morreu com o meu coelho. Ó, quem tá andando? Você é esquerdo, né? É você? É. Vou recarregar aqui, porque eu tô sem bala de tudo, mano. Cadê? É, tem que comprar bala boa, véi. Você tem que usar a bala pagabunda, não dá certo, não. Tô recarregando meu PEN de 60. Beleza. Rapaziada, esse jogo que eu tô jogando aqui, a gente tá jogando de noite, tá? Por isso que tá verde aí, mas a gente tá usando o Night Vision. A gente tá jogando três pessoas. Eu, o Meg, o Campoio. O Campoio morreu. O Boss tá aqui. Pra quem não sabe, o Boss ele anda com alguns capangas dele. É um cara que é muito foda, mano. As armas dele são muito foda. O cara é muito roubado. Tem o dobro de life? É o dobro. Não, aí você viu aí, né? Ele me quebrou inteiro, véi. Meu corpo todinho, todinho, todinho. Isso porque foi o capanga. Esse que você matou, era o Boss ou era o capanga? Era o Boss ou o capanga. Tá, beleza. Agora vamos lá. Eu preciso saber onde o outro. Quem que é aquele ali caído ali? Ali na lanterna. É, eu busquei. Tá, cadê você? O outro tá 222, hein? 222. Ele tá 222? É. É o O que abre a... É o U? U. Deixa eu ver aqui a busca, pera aí. Ele tá atrás de um pilar. Não consigo, não tenho visão dele. Calma aí. Ele tá atrás de um pilar. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar... Eu vou dropar apenas as coisas do Campoy. Eu vou jogar meu mochilo no chão. Aqui, rapaziada. O que a gente faz agora, ó? A gente pega as coisas do amigo. A gente tá em... Cadê o Campoy? Nossa Senhora. Caralho. Corre, corre, corre. Eu não tô vendo ele. Ah, eu vi de onde veio o tiro. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Agora eu vi. Ele te pegou, né? Corre. Mano, filho da puta. Isso aí, galera. É o capanga do boss. O que é isso? Ô, a antena era no... Não cheguei nada, filho. Só de que eu tô desliga, senão eu tinha ido pro saco. Eu não tô vendo ele, mano. E a gente tem que tomar cuidado com o player ainda, mano. Ele tá de trás do pilar, não tá? Um pilar de cimento grandão. Isso. Nossa, ele te regaçou, hein, filho? Regaçou. Tinha 200 lives. Regor, e o medo de ir lá no... Não sei se nem cadê o... Deixa eu ver o que que é isso aqui. Tem que matar ele com prática, mano. Porque ele tá jogando uma lanterna, mano. Pra gente não seguir, hein. Esse aqui era o Skev. Vou dar a search aqui. Isso aqui a gente upa, tá, pessoal? O nosso personagem, quando a gente procurar as coisas aqui, ó. Tá. Agora, pra você saber onde o Campo aí morreu. Vou aproveitar e vou dar uma olhada. Você tá aqui embaixo, no cinema? Tô. Beleza. Ele tá vindo. Hã? Ele tá vindo. Beleza. Não tem visão dele, mano. Não sei onde que ele tá. Ele tá do lado de fora, entendeu? Não, ele tá aqui na entrada. Nas escadas. Ele tá na escada? É. Qual lado? Você olhando à esquerda. Ah, eu tô me curando. Calma aí. Calma aí, você não tem granada, não? Calma aí, peraí. Granada aí. Filha da puta, quase que ele me mata, mano. Ele tá lá fora. Tá fora? Tá, lixão, mano. Peraí, deixa eu dar uma... Curada no torax daqui. Morto. Morto, 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 morto. Morreu. Ah, é? Matei ele sem querer na bala. Me envia o mateiro. Ó, caguei, viu, rapaziada? Vocês viram aí, né? Vou até trocar aqui agora. Quanto tempo que a gente tem? Agora a gente vê os minutos. A gente tem 35 minutos de partida ainda. Cadê o campanho pra jogar as coisas dele fora? Ele tá no corredor. Por onde a gente veio. Correi pra ver se não tem mais nenhum, viu? É, deixa eu me curar aqui que eu vou dar um corre aí. Beleza. Ele tá no corredor de onde a gente veio. Peraí, é bom você nem me tira agora, né? Não, não, não. Não, não, não. É. E outro, a gente tem que tomar cuidado com o player, mano. Pode ter player. Então, o cara pode estar... Só esperando a gente vacilar. É, quem quer era no... Beleza, faz seu cirurgio de boa aí. É isso. Esse jogo aqui, rapaziada, sempre tem uns ratos. E o outro tava de PP, mano. Tem ninguém aqui. Só eu correndo pra dentro de novo. Beleza, eu tô correndo o outro braço. Tem que ir, sem pressa, sem pressa. Deixa eu ver como é que eu tô, minha saúde. Nossa, nossa, mano. Cadê minha mochila? Preciso beber água. Pega a mochila desse, escreve aqui. Vê se tem alguma coisa. Ué, esse 3-Zip aqui tá vazio de quem? É a minha, eu joguei. Ah, tá. Eu joguei minha mochila aqui. Deixa eu ver se eu tenho água dentro da minha mochila. Tem, suco, beleza. Ah, vamos comer logo? Ó, esse barulho que vocês tão ouvindo é o Mega se rilando lá. Tá se curando, rapaziada. Calma, eu só comer que eu tô fudido. Passam beira e cutica aí, Mega. Já tá rodado. Tá, vamos salvar as coisas do Campo aí primeiro. Bora. Você vai lá nele, eu vou marcar. Ele tá morto no corredor? Tá aqui. Tá, você joga as coisas dele fora que eu vou marcar. Isso. Esse jogo aqui é traiçoeiro, rapaziada. A gente tá aqui de boa. De repente vem só os ratos pra aproveitar da carniça. E o player, mano? Entrou um... Ah, não foi nessa que entrou o player, não. Foi na outra ou foi nessa? Ah, não. Foi na outra. Foi na outra. Tamo safe. É o quê? Túnel. Ixi, dá tempo demais. Tô tranquilo. Isso tudo que vocês estão vendo aqui, ó. Que tá na minha mochila. Tem coisas que são pra missões. Tem coisas que a gente vende. Tem os vendedores dentro do game que compram as coisas. A gente pode vender pra player também. Vou aproveitar e vou comer aqui, ó. Enquanto o Mega tá ali. Usar um lanchinho. Tá, agora eu vou... Ó, comida, tá vendo? 100%. Agora eu vou beber um suco. Joguei no matinho, filho. É isso. Tomando um suco. Aí, o Mega vai pegar as coisas dele agora, ó. Galera. Galera, vambora. Aí, ó. O Kampai ficou peladinho, ó. Só o player dele, ó. Peladinho. As coisas dele a gente já guardou tudo. Agora é o seguinte. É... Eu vou lá fora lutear aquele que eu matei. Você já luteou tudo aí que vocês mataram, né? Já. Deixou só... Ver quem quero... Isso aqui é o arrombado causador de tudo que matou o Kampoi. Olha a arma que ele tá, rapaziada. Vê se tem cabimento. Eu vou jogar meu colete fora e vou levar o dele. Pera aí. Qual arma que ele tá? Uma... Uma... Uma mais vagabunda de tudo. Eu quero ver a bala que ele tá. Pera aí. Ele tá com uma... Vep... Veper KM. Ó, esse aqui é o player que eu... O Skev que eu matei. Que tava sacaneando a gente, ó. Peguei a arma dele. Vamos ver o colete dele. O que ele tem. Ó, o Mega tá camperando aí, dando cobertura. Tô aqui deitado luteando o Skev, ó. Vamos abrir o bolso. O que ele tinha no bolso? Uma granada, beleza. E a mochila dele eu vou levar. Que é uma Beta 2. Uma mochila boa. Vou jogar minhas coisas dentro da mochila dele, ó. Aqui tem que ser rápido, senão a bala come. Ó, joga. Joga pra cá, joga pra cá, joga pra cá. Isso aqui tudo eu vou vender, galera, depois. Joga pra cá. Agora eu pego a mochila, ó. Jogo dentro da minha mochila. Montro. Peguei tudo? Peguei tudo. Vambora. Luteado. Levantei e vamos voltar lá pra dentro e acabar de lutear. Vamos lutear o cinema, é isso? Boa. Isso. E nessa mesa aqui, rapaziada, pode dropar um cartão que custa 50 milhões de rubble dentro do jogo. Que chama Headcard. É o cartão mais... Tá 80, tá? 80 milhões? Tá 80. Aí, rapaziada. Eu comprei ele por 55, mas faz tempo. Aí, o Mega pagou 55 milhões. No cartão, porque esse cartão a gente joga em outro mapa. Tem um mapa que a gente precisa desse cartão pra tá abrindo algumas coisas.